Oi, tudo bem? Aqui é o Vilmar Gusberti e nesse vídeo aqui eu vou te falar como eu vou poder te ajudar a dominar a escala maior para que você seja capaz de solar com fluência na guitarra ou no violão, como você sempre quis. Na semana que vem, na próxima quinta-feira, dia 11 de abril, eu vou lançar um desafio chamado Domine a escala maior em 21 dias. E eu vou agora explicar todos os detalhes sobre como vai funcionar esse desafio e como que você vai poder participar para você dominar a escala maior. Então eu vou colocar uns detalhes aqui na tela para a gente poder ver. Então é o desafio Domine a escala maior em 21 dias. O que é isso? Vai ser um curso inédito em forma de desafio com 21 aulas ao vivo intensivas, onde você vai aprender tudo sobre a escala maior na teoria e também na prática, que é o principal. Então a gente vai explorar a escala maior de todas as formas possíveis com muitos exercícios de aplicação para que você domine a escala e seja capaz de solar com fluência na guitarra ou no violão também. Esse é um método inédito, original e eu posso dizer que é único na internet brasileira porque eu não vejo nenhum outro professor fazendo cursos nesse formato de desafio, onde você vai poder praticar junto comigo diariamente e também onde tem aí a minha metodologia que eu venho desenvolvendo aí ao longo de 20 anos como professor de guitarra. Agora eu quero te mostrar o programa de conteúdos que vai ter no desafio Domine a escala maior. Olha só que legal. A gente vai trabalhar a estrutura da escala maior, a criação de melodias em uma corda por vez, memorização dos cinco formatos pelo sistema Caged, a transposição desses formatos para qualquer tom na prática, o treino da escala com diferentes divisões rítmicas, então a gente vai treinar a escala em duas, três, quatro, seis notas por tempo. Também a gente vai treinar conexões entre os formatos do Caged, vai treinar a transposição da escala maior na escrita também. Você vai aprender a escrever a escala maior e saber as notas da escala maior em todas as 12 tonalidades, seguindo o ciclo de quintas e o ciclo de quartas. Além disso, a gente vai trabalhar também a memorização dos sete formatos em três notas por corda e transpor eles também para qualquer tonalidade. Nós vamos praticar com três mecânicas diferentes, né? Palhetada alternada, economy picking e ligaduras. Vamos ter também o treino da escala na horizontal em duas cordas por vez, andando aqui para os lados. As conexões entre os formatos em três notas por corda. Vamos trabalhar o movimento diagonal, oitavando padrões de duas cordas, que é muito legal. Movimento diagonal conectando formatos. Vamos trabalhar também vários padrões melódicos na escala maior. Além disso, a gente vai improvisar, criando aí melodias, aplicando técnicas de expressão. Band, vibrato, slide. Você vai aprender a criar frases com motivo, pergunta e resposta. Eu vou passar também vários exemplos de como solar usando intervalos de terças, sextas, quintas e oitavas dentro da escala, que é muito legal e muito utilizado. Você vai aprender também a fazer aquelas harmonizações em duas guitarras em intervalos de terças, como fazem bandas como Iron Maiden, por exemplo, e as bandas de heavy metal melódico em geral, tá? Eu vou explicar também a relação entre a escala maior e a menor natural, né? Ou menor relativa. E também a relação com os modos gregos. E como bônus, eu também vou demonstrar como solar as melodias vocais na guitarra, como você pode tirar de ouvido melodias vocais e adaptar para a guitarra, para tocar em versões instrumentais, que é muito legal, né? E vou fazer também uma aula sobre o campo harmônico maior, uma aula resumida sobre o campo harmônico. Esse é um bônus aí que eu vou fazer para você, tá bom? E mais, você vai ter também os arquivos em PDF das aulas para baixar, imprimir, para estudar, montar uma pasta aí para você estudar, né? Você vai ter o acesso vitalício às gravações de todas as aulas. A plataforma é de fácil acesso, você acessa em qualquer navegador de internet, tem um aplicativo para celular, né? Para assistir. Você vai ganhar também o acesso a uma pasta de JamTracks, que são as bases onde eu vou demonstrar aplicações da escala maior e você vai poder acessar essas bases para você praticar aí também. E além de tudo isso, ainda tem um suporte direto comigo e o grupo de alunos no WhatsApp aí para trocar ideia com os colegas. Olha, é conteúdo que com muita sorte você levaria mais de um ano para ter acesso em uma escola de música, mas com muita sorte, tendo assim um professor bem comprometido em passar esse conteúdo mesmo, tá? E supondo que você pagasse aí uma média de 300 reais por mês na escola de música, né? Você iria investir pelo menos 3.600 reais. Então, eu poderia tranquilamente cobrar 600 reais por esse curso e ele já seria muito barato, tá? Porém, eu decidi fixar o preço ele em apenas 397 reais. Sim, o valor de todo o curso, 397 reais, com acesso vitalício às gravações de todas as aulas. Mas, tem surpresa, ó, para todos que entrarem nessa primeira turma, vai ser ainda mais barato. De 397 reais por surpresa. Já vou te dizer quando que você vai ficar sabendo isso, tá? As inscrições vão ser abertas na próxima quinta-feira, dia 11 de abril, e tudo vai acontecer dentro do grupo de espera no WhatsApp. Eu vou enviar todas as informações por lá, o preço especial de abertura para quem entrar na primeira turma, também vai ser enviado lá dentro do grupo de espera no WhatsApp. Então, se você tem interesse em dominar a escala maior para solar com fluência na guitarra ou no violão também, acessa agora o link aqui na descrição e entra no grupo de espera do WhatsApp, que você vai receber todas as informações lá. E a gente se vê lá dentro do grupo e depois dentro do nosso desafio, domine a escala maior em 21 dias. É isso aí.